Bem-vindo a mais uma história de terror do Dark Sonic. Eu já vou logo avisando, se você não quer ficar traumatizado com esse vídeo, eu aconselho a você pular para o próximo. A história aconteceu numa cidadezinha no interior de São Paulo, mas eu não posso divulgar o nome. Um garotinho de 12 anos ouviu uma teoria na internet. Se ele ligasse a lanterna do teu celular, a meia-noite ele conseguia fazer contato com seres de outro mundo. Então o garotinho, ele estava muito triste porque ele tinha acabado de perder alguém na sua família. Então, a meia-noite o garotinho pegou o seu celular e ligou a lanterna para ver se ele conseguia fazer contato com aquela pessoa. Mas algo muito bizarro aconteceu. Depois que o garotinho acendeu a sua lanterna, ele começou a ouvir um barulho muito sinistro que vinha na sua frente. Então, quando ele olhou, ele avistou essa imagem observando ele. Então o garotinho ficou muito apavorado e cobriu a cabeça. Mas já era muito tarde. Ele começou a ouvir o barulho de um pé que andava na sua direção. Então, quando o garotinho descobriu a cabeça, algo muito sinistro aconteceu. Esse espírito muito estranho devolhou a sua alma. Então, se você tem um celular, eu aconselho a você não ligar a lanterna à meia-noite. Algo muito bizarro vai acontecer. E todas as minhas histórias eu falo para o próprio bem de vocês. Então, fiquem muito espertos. Para não acontecer com vocês o que aconteceu com o garotinho.